Este é um penteado que dá charme ao rabo de cavalo de todo dia, com um toque do glamour dos anos 70. Eu chamo este look de rabo de cavalo torcido. Lá no salão, sempre me perguntam sobre esta técnica de torcer o cabelo, pois ela cria um visual muito interessante. Se você não puder ir ao salão, veja como fazer uma versão deste look em casa. E arrase na próxima festa. É importante sempre começar com o cabelo limpo. Lembre-se de lavar e condicionar o cabelo com um produto de boa qualidade. Eu recomendo a linha hidratante ProCelous da Vela Hydration, que hidrata e preserva a suavidade do cabelo. Seque o cabelo gentilmente com uma toalha, sem esfregá-lo. Aplique um creme para estilizar de boa qualidade, como o ProCelous da Vela Hydration, usando um pente de dentes largos para distribuir o produto e o aumento. Seque o cabelo com um secador, para manter sua maciez. Usando uma escova redonda como esta, você consegue fazer uma escova perfeita. Desça a escova e pare a uns dois dedos da ponta. Depois, suba e desça o secador, acompanhando a escova. Entendeu? Agora você está pronta para fazer seu rabo de cavalo torcido. Primeiro, pegue a lateral direita. Escove para trás e prenda com um grampo. Agora, pegue a parte do topo da cabeça e penteie ao contrário, na direção da nuca. Escove o cabelo gentilmente e torça a parte de trás, fazendo um rolinho e terminando na nuca. Prenda bem com grampos. Se você tiver dificuldade para fazer o rolinho, peça para seu cabeleireiro lhe mostrar como faz. Ou então, apenas enrole a mecha ao redor do rabo de cavalo e prenda com grampos. Para finalizar, é preciso aplicar o spray de fixação, principalmente na parte da frente e na base do rabo de cavalo. É aqui que você precisa de mais fixação. Portanto, use um spray forte. E aí está! Um toque diferente no rabo de cavalo de todo dia, que fará você arrasar. Para manter seu rabo de cavalo sempre bonito, corte seu cabelo periodicamente no salão. E aí está! E aí está!